O projeto foi apresentado no mês que completa um ano da canonização da Santa Dulce dos Pobres. Nascida em Salvador, Bahia, em 26 de maio de 1914, Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, desde a adolescência, já atuava em comunidades carentes. Foi ordenada freira aos 20 anos e adotou o nome Irmã Dulce Lopes Pontes em homenagem à mãe. Irmã Dulce teve destaque nacional pela sua atuação assistencial na capital baiana desde os anos 1930. Foi conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Em 1959, fundou a Associação Obras Sociais Irmã Dulce, que abriga o Hospital Santo Antônio, hoje referência no atendimento à população carente, com mais de mil leitos e 4 mil atendimentos diários. O senador Otto Alencar, do PSD Baiano, que é médico, trabalhou neste hospital e conta como foi conviver com a Irmã Dulce. Era um paciente vítima da desnutrição, eram doenças todas relacionadas com a fome. Ela acolhia aquelas pacientes todas para poder não deixar, primeiro, morrer a míngua e também alimentar aquelas pessoas. Sua maneira de agir, querer salvar as pessoas, estender a mão a quem precisa, porque poucas pessoas fazem isso, sobretudo quando tem, às vezes, até o poder de fazer e não fazem, porque não tem o sentimento de sentir a dor do outro. A Irmã Dulce morreu em 1992. Em 2009, o Vaticano concedeu a ela o título de venerável por ter vivido a virtude da caridade. Em 2011, foi beatificada como a bem-aventurada Dulce dos Pobres. E em 13 de outubro de 2019, foi canonizada como Santa Dulce dos Pobres. A comenda, disse o senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, vai premiar as instituições assistenciais que mantêm viva a missão de Irmã Dulce. Através de suas ações que auxiliaram a paz e confortaram milhões de brasileiros, e a mensagem dela ecoa pela eternidade. Então, nada mais justo que o Senado Federal colocar a nossa querida Irmã Dulce como um símbolo. É uma justa e merecida homenagem que vai além, que vai levar o reconhecimento dessas entidades assistenciais brasileiras que fazem um grande trabalho para a nação e que é a marca do nosso país, a solidariedade e a fraternidade. A comenda, acompanhada de diploma de menção honrosa, será concedida todos os anos pela mesa do Senado Federal a três pessoas ou empresas que prestarem serviços sociais relevantes na área de saúde. As indicações dos concorrentes serão feitas pelos senadores e o prêmio será entregue em sessão especial realizada em maio, mês de nascimento da Irmã Dulce. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.